E aí, pessoal, tranquilos? Meu nome é Benito, sou professor de Biologia e hoje nós vamos ter uma aula sobre o sistema circulatório em mamíferos, tá certo? Pessoal, aqui na Lousa nós temos representado de forma simplificada esse sistema circulatório. Ele é composto por um coração de quatro cavidades, tá certo? Vasos sanguíneos do tipo A, artérias, veias e capilares. As artérias são todos os vasos que saem do coração, as veias são todos os vasos que chegam ao coração, tá certo? E os capilares aqui representados nos pulmões e no corpo, que tem a função de promover a troca gasosa do sangue com o ambiente, no caso dos pulmões ou com os tecidos, no caso do corpo, perfeito? Pessoal, esse coração, então, ele é composto por um átrio direito, um átrio esquerdo, um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo, certo? Então, a dinâmica de circulação nesses animais é bastante simples e a gente vai começar pelo corpo para facilitar. Pessoal, o sangue, então, ele sai do corpo rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, então ele é um sangue venoso, tá certo? Esse sangue venoso é dessa forma devido ao processo de respiração celular, onde é produzido muito gás carbônico e consumido o gás oxigênio, tá certo? Então, sangue venoso. Sangue venoso, então, retorna do corpo via a veia cava e acessa o átrio direito. No átrio direito do coração, ele sofre uma contração e esse sangue é levado ao ventrículo direito. O ventrículo direito, por sua vez, sofre uma contração e esse sangue, então, é impulsionado para os pulmões via a artéria pulmonar. Perfeito. Nesses pulmões, o sangue venoso, então, ele vai sofrer um processo que nós chamamos de hematose. A hematose nada mais é que um processo de troca gasosa entre esse sangue e o ambiente. Então, ele chega aos pulmões rico em gás carbônico e, por difusão, ele perde para o ambiente esse gás carbônico. Ele chega pobre em oxigênio e, por difusão, ele ganha esse oxigênio do ambiente, tá certo? Então, a hematose, sangue venoso para a arterial. Esse sangue, então, arterial sai dos pulmões via a veia pulmonar e acessa o átrio esquerdo do coração, tá certo? Que vai sofrer uma contração e ser impulsionado para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, por sua vez, se contrai e, por ele ser muito muscular, ele tem força para impulsionar esse sangue para o corpo inteiro. Então, ele sai do ventrículo esquerdo via esse arco aórtico esquerdo e percorre o corpo inteiro, tá certo? Pessoal, aqui é muito importante saber que, nos mamíferos, o posicionamento desse vaso, desse arco aórtico, é sempre voltado para a esquerda, tá certo? Pessoal, obrigado! Tchau! Tchau!